E quando a gente estuda a história de Davi, na verdade a gente está estudando a nossa própria vida, a luz da palavra de Deus. Nós estamos tendo a chance de ver na vida de Davi como Deus trabalhou e então ver na nossa vida como que Deus pode trabalhar. Algumas pessoas muitos anos atrás diziam assim, ah, o rei Davi nem existiu. Aí descobriram uma pedra, está lá no museu de Jerusalém, aonde está claramente escrito lá, rei Davi. Então, aí acabou, acabou a graça, né? Quem queria questionar isso? A própria história de Israel descreve Davi o tempo inteiro. Tem lá um palácio na cidade pequena de Jerusalém, que é chamada cidade de Davi. E nessa cidade baixa ali de Jerusalém, foi encontrado os escombros do castelo de Davi, né? Só são os escombros, mas você consegue chegar lá e você vê que ali era realmente um palácio e os nobres moravam em volta. Inclusive, encontraram banheiros já com vaso sanitário. Olha isso, naquela época um vaso sanitário dentro de casa, não é para qualquer um, porque não tem esse sistema de saneamento. Mas os nobres tinham lá o deles, né? Então, encontraram ali e tem lá um local aonde é 99% de chance de ser o túmulo de Davi. Tem um túmulo que os judeus, por tradição, dizem que é o túmulo de Davi. E tem um que é realmente o que a arqueologia aponta como sendo o túmulo de Davi. Ou seja, a história de Davi é uma realidade. E o que Deus falou sobre Davi? Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Estamos no país das narrativas. Arruma uma narrativa e te prende. Não precisa mais de lei. Ele arrumou uma narrativa. E com base na narrativa, ele quer matar uma pessoa. Ele quer matar uma pessoa. E diz o texto que ele ficou profundamente irado. O que não estava bom, piorou. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde que está o teu pilar? Está na família? A família pode agir de forma errada. A família pode falar o que não deve. A família pode te gerar vergonha. A família pode te machucar. A família pode te trair. Quantas pessoas que depois de um divórcio, a vida deles acaba. Por quê? Ah, porque meu casamento acabou. Não. Foi, pastor. Até o meu casamento acabar, minha vida era uma. Quando o meu casamento acabou, minha vida mudou. Por isso que eu estou desse jeito. Não. Você não está assim por isso, não. Eu estou assim por quê, então, pastor? Você está assim porque o seu casamento virou um ídolo. Porque se a sua confiança não tivesse um casamento, tivesse em Deus, um casamento acabou. É uma tristeza. Mas você vai aprender a lidar com ela. Você vai trabalhar a sua vida para recomeçar a sua trajetória. Porque quem garante a sua felicidade não é um casamento, é Deus. Perder um casamento é uma dor que eu não quero para ninguém aqui. Quem já perdeu algum, que não perca de novo. Agora, sua vida acabar porque o casamento acabou não faz sentido. Por quê? Porque você tinha que ter sido feliz antes de um casamento começar. Entrou alguém na sua história, saiu da sua história. A felicidade que você tinha antes tem que voltar. Não é alguém que entrou na sua história que determina para onde você vai. Pelo amor de Deus, você tem um Deus. Você tem um Deus. Fuja de um divórcio. Porque é dolorido. Não é simples, não. Mas, para quem aconteceu, Ei, se baseia em Deus. Não faça do seu casamento o seu pilar. O seu casamento não pode ser o ídolo da sua vida. Você confia num Deus que é maior do que um casamento. Você confia num Deus que é maior do que uma perda. Você confia num Deus que é maior do que uma traição. Você confia num Deus que é maior do que uma mentira. Você precisa se amparar em Deus. Em Deus. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe as lutas do outro. Quando a gente olha nessa carcaça aqui, parece que está tudo bem. A gente pergunta para a pessoa, e aí, como é que está? Tudo bem. Você não sabe, dentro de cada coração aqui, quais são os temores, as dúvidas, os medos, as inseguranças. Cada um de nós carrega as suas situações. Você não sabe como é que está a mãe de cada um aqui. Você não sabe como é que está o casamento dos pais das pessoas aqui. Ele está sendo ameaçado de morte. Você já foi ameaçado de morte? Eu já fui. Tem maluco para tudo, amigo. Mulher do cara se converteu, o cara ficou revoltado. Tem maluco para tudo. Ele chega para Emelec, no capítulo 21, versículo 13, e fala, Cara, o que você tem para comer? Ele fala, cara, não tem nada aqui agora. Só tem o pão de consagração a Deus. Aí ele fala, você está com algum pecado? Você está com isso, está com aquilo? Você fez isso? Não, não, não fiz. Então, cara, vou dar esse pão para você, irmão. É o que eu tenho. É o pão do altar de Deus. A fome era tanta que ele comeu o pão do altar de Deus. Não tinha nada para comer. Olha o nível que ele chegou. Se você não entendeu que o único apoio real da tua vida é Deus. Que a única garantia da tua vida é Deus. Se você não entendeu ainda que a única coisa que vai te segurar na hora do embate, da dor. Na hora que todo mundo faltar. Na hora que o amigo não tiver, a família não tiver. Na hora que a situação social der ruim. Se você não entender que é Deus, é o único que pode fazer um milagre na tua vida. Se você não entender que você tem que se aproximar dele, ler Bíblia, orar. Se apegar com ele, aprender a jejuar. Tirar um tempo de jejum. Buscar a face do Senhor. Buscar a presença dele. Se você não entender que a sua intimidade com Deus é a sua maior garantia. É o seu maior seguro. O teu maior seguro é Deus. Se você não entender que você tem que andar com Deus. Que você não se basta. Que teu dinheiro, teus carros, teus apartamentos, teus investimentos. Não segura a tua onda. Se você não entender que você precisa ser íntimo do Senhor. Você não entendeu nada. A única coisa que ainda tinha, Davi, era a sua fé em Deus. Ele perdeu sua autoestima, sua família, seus contatos, seu amigo, sua cobertura espiritual. Teve ficar longe. Ele não está com mais nada. Ele perdeu suas condições. Ele não tem dinheiro, não tem nada. Mas ele tem o Senhor. Você precisa ser íntimo de Deus. Você não pode levar na flauta a vida com Deus. Você precisa amar a Deus. Querer mais de Deus. Querer ler a palavra de Deus. Todos os dias quando eu leio no meu gabinete essa palavra. Eu descubro coisa nova. Como eu falei coisas novas para você hoje aqui. Duas afirmações finais. Duas advertências finais. Preste atenção. Primeiro. Ter nossos apoios removidos. É uma experiência muito dolorosa. Por isso, seja sábio. Aprenda a viver sem esses apoios. Como assim, pastor? Viva o seu casamento. Da melhor maneira possível. Mas não faça do seu casamento o seu ídolo. Faça de Deus o seu ídolo. Para você abençoar o seu casamento. Faça de Deus. Sua chama para aquecer o seu casamento. Amigos são importantes. Mas não coloque um amigo acima do bom senso. Porque um amigo uma hora pode decepcionar. Uma hora pode te pedir um dinheiro emprestado. Porque a melhor coisa que você pode fazer é não emprestar. Porque senão você vai perder o amigo. Porque ele não vai te pagar na data. E a tua mulher vai falar para você. Eu te falei para não emprestar. Você precisa entender. Que as sustentações que você tem. Elas podem falhar. Então prepare a sua vida para viver sem elas. E a única maneira de fazer isso. É a advertência dois. O problema não é ter apoio. O problema é transformá-los em substitutos para Deus. Ter família é importante. Ter amigo é importante. Cobertura espiritual é importante. Uma vida social forte é importante. Claro. Tudo isso é importante. Só não transforme isso em algo maior do que Deus. Todo isso. O problema é importante. É importante. Obrigado.